Obrigado, minha gente. Foi um prazer ter tocado pra vocês aqui. E eu vou fazendo assim, ó. 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 E eu vou fazendo assim, ó, meu irmão. É nóis, tamo junto. Eu vou apontar de um até três e apontar ao lado. O lado que eu apontar, levanta a mão, tá certo assim? Só o lado que eu apontar. E faz, um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três Pode ir para o mundo, um, dois Um, dois, três 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 Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três